Olá caros alunos do curso de Engenharia de Produção do Universo, estamos iniciando mais uma aula e a aula de hoje ela vem com uma característica que formulamos no sentido de que, para a gente mostrar um direcionamento, essa aula de hoje está alinhada com um propósito que nós estabelecemos na nossa primeira aula, quando nós falamos do eixo de finanças, que seria uma sequência de três disciplinas em que elas se alinhariam e dariam uma certa especialização. Então resolvemos produzir essa aula de hoje com esse intuito de que vocês realmente observassem já, nesse momento em que estão no curso com a disciplina Engenharia Econômica e ainda com intenções que podem ser, digamos assim, utilizadas, essas intenções de conhecimento de finanças, ao longo ainda dos próximos semestres até a finalização do curso. Então foi por isso que nós produzimos esse conteúdo da aula de hoje, em que a gente está denominando a gestão financeira, o seu papel, a sua função e como elas se relacionam. A área de finanças, ela não é uma área fechada em si, pelo contrário, ela é uma área que se abastece de informações de todas as outras áreas, de todas as outras funções da empresa ou de uma organização de forma genérica. Então é interessante que vocês observem a aula de hoje para que vocês, inclusive, voltando lá na nossa primeira aula, entendam quando a gente formulou aquela capacitação em três dimensões. Por que que um gestor de produção, ele tem que ter aquela interface operacional, que é a sua razão profissional em si, para quem ele faz, ou seja, o público interno ou externo, e não descolar da situação financeira, que é o consumo de recursos e avaliado de forma monetária. Então foi com isso que nós estabelecemos o propósito dessa aula de hoje e é isso que a gente vai passar para vocês. Então estamos avançando para o nosso quarto item do conteúdo programático, que ele tem como título exatamente o título da aula de hoje, que é uma aula única para esse tópico. E vocês vão entender algumas características que já fizemos até a última aula e algumas características que ainda vamos fazer ao longo das próximas aulas. Ela, inclusive, traz algumas interfaces que já estarão presentes na nossa próxima aula. Então vamos lá. O que é gestão financeira? Nós estamos chamando a atenção de gestão financeira desde o princípio, a importância na formação do engenheiro de produção, a importância como uma especialização no contexto da engenharia de produção. Estamos falando disso desde a primeira aula. Então vamos trazer uma mensagem aqui de o que a gente entende por gestão financeira. Isso evidentemente muito apoiado em conhecimentos da administração financeira, mas muito pelo olhar de quem vai ser engenheiro e vai ser usuário do conhecimento da administração. Então é isso que estamos trazendo aqui já no primeiro ponto da aula de hoje. O campo das finanças, ou seja, a área do conhecimento de finanças, que é uma área característica da ciência e administração, ela tem pelo menos três vertentes. Isso aqui é a opinião de um autor e da qual eu compartilho e fiz as adaptações para engenharia de produção. Então você tem a área de mercados monetários e de capital, que trata dos mercados de títulos e instituições financeiras. Então esse macro mercado financeiro e muito, digamos assim, gerenciado pelos economistas. Isso não quer dizer que os engenheiros de produção não estejam impedidos de entrar nessa área. Muito pelo contrário, como a gente já alertou desde o começo, gostem ou não, é possível sim um engenheiro trabalhar nessa área. Investimentos. O foco é as decisões dos investidores quanto à composição, sob a ótica daquele que vai investir em títulos ou no seu portfólio de investimento, uma mistura de imóveis, carteira, de ações e outros títulos públicos e privados que existem no mercado de capital. Mas o que está muito mais próximo da função do engenheiro de produção, na sua especificidade, sendo engenheiro de processos e de organizações produtivas, é a gestão financeira, que envolve a efetiva gestão da organização ou da empresa, ou seja, aquilo que efetivamente é o campo de decisão interno e pertinente à função produção. Então é nesse ponto que a gente vai focar aqui na aula de hoje. Então existem, pelo menos, três perguntas que têm esse alinhamento entre ser engenheiro de produção em uma fábrica, em uma organização e eu tenho que estar com isso permanentemente, digamos assim, influenciando a tomar decisão. A primeira questão que tem a ver com o sistema produtivo refere-se a investimentos de longo prazo e que acaba sendo uma demanda do engenheiro de produção. No longo prazo, quais investimentos deveriam ser feitos? Em que ramo de atividade? Se eu vou mudar de produto, mudar de característica de mercado, que infraestrutura eu vou precisar, instalações, máquinas, equipamentos, para que isso seja um bom investimento. Como seria obtido o financiamento? Eu vou gastar recursos. Quem vai financiar? A própria empresa? As instituições financeiras? Enfim, se eu quero consumir, aproveitar oportunidades, eu tenho que descobrir de onde vai vir o recurso para que eu possa fazer o investimento. Feito essas situações de longo prazo, eu volto para aquela situação típica do capital de giro. Para financiar os investimentos, eu equacionei no longo prazo. Mas para fazer funcionar esse investimento, como que eu vou ter as fontes necessárias para que eu possa pôr em fluxo, pôr em operação no dia a dia esse investimento de longo prazo? Porque como a gente já falou em aulas anteriores, o recurso investido, ele só vai causar efeitos positivos de retorno no médio e longo prazo. Dificilmente se faz um investimento hoje para ter retorno amanhã. Amanhã, literalmente, num espaço de tempo muito curto. Então, isso acaba definindo um sentido, um direcionamento. Então, por isso que eu coloquei essa expressão. Eu tenho que ter um norte. E o norte me leva para o longo prazo. Mas para que eu chegue lá no longo prazo, lá no ponto do futuro, eu tenho que tomar decisões hoje. Então, eu tenho uma sequência de decisões e de caminhos que eu tenho que escolher de forma correta. Porque se eu não sei aonde eu quero chegar, possivelmente eu vou escolher caminhos que me levem a lugar nenhum. Então, eu tenho que ter essa consciência. E aquelas perguntas anteriores me fazem dar essa consciência de ponto de chegada. E isso é muito sério. Porque se nós observarmos o que tem disponível, inclusive está anexado para as suas leituras, referente a essa aula, meus caros alunos, está na realidade em que o SEBRAE, tanto o SEBRAE São Paulo como o SEBRAE Brasil, vem fazendo há muito tempo, observação de como as empresas sofreram, digamos assim, abalos ao longo do caminho. E nós temos no Brasil um alto índice de mortalidade de empresas e aquelas que sobreviveram. E vocês podem acreditar, lendo essas pesquisas, vocês vão exatamente concluir o que eu já tenho concluído e vou falar para vocês. Se você observa por que as empresas não sobreviveram, tem fatores comuns naquelas que sobreviveram. E com certeza, um fator comum entre as duas, a que não sobreviveu e a que sobreviveu, está justamente numa gestão financeira. Uma fez a gestão financeira inadequada e a outra respeitou aquelas especificidades que nós estamos falando nessas últimas aulas. Então, aqui é uma realidade Brasil que é inquestionável. E o SEBRAE com muita competência vem observando isso há muito tempo. Então, basta a gente, se não acreditar nos conceitos, mas pelo menos acreditar na realidade que está aí devidamente documentada. Então, a questão número um, que investimento a longo prazo deve ser feito, em termos de infraestrutura, etc., para aproveitar oportunidades, vai me remeter ao que em finanças nós chamamos de orçamento de capital. E esse orçamento de capital é o processo de planejamento e gestão dos investimentos do longo prazo. Então, vamos precisar muito dos conceitos que vimos nas duas últimas aulas. E vocês vão explorar muito bem essa formulação de orçamento de capital na disciplina gestão financeira e risco, que vai acontecer mais lá no final do curso, que é a terceira disciplina na linha do eixo de finanças, que começa com essa disciplina, depois gestão de custos e, por último, a gestão financeira. A segunda pergunta, como seria obtido o financiamento de longo prazo, chama-se, denomina-se na literatura de finanças, estrutura de capital. Ou seja, como que eu vou compor aquele capital que eu preciso para investir? E a linguagem mais comum é como a gente vai combinar o capital próprio, ou seja, o investimento dos próprios acionistas e aquele capital que eu vou buscar com o terceiro. Por exemplo, instituições financeiras, públicas ou privadas, não importa. O fato é que eu tenho uma tradição de Brasil em que a maioria das empresas, elas buscam essa estrutura de capital por fontes próprias e fontes de terceiros, vindo do mercado financeiro de uma forma geral. algumas de grande porte, elas vão negociar esse capital buscando recursos nas bolsas de valores. É a mesma lógica. Quando você compra ações de uma empresa, na verdade, você se tornou sócio de uma empresa. E essa empresa usou o dinheiro que você comprou das ações para financiar as atividades de longo prazo. A terceira questão, como administrar o dia a dia, o cotidiano das empresas, é o que nós já comentamos aqui em aulas anteriores, o capital de giro. Ele é muito importante e é um campo específico da administração financeira. O equacionamento, o estudo de como melhor prover o capital de giro nas necessidades para que o dia a dia não o leve a uma descontinuidade. Então, aquele conceito que nós falamos anteriormente. O capital de giro é o combustível financeiro. Se ele não existir na medida adequada, nós vamos ter duas situações de extremo que não nos interessa. Se o capital de giro for abaixo das necessidades, aquém das necessidades do empreendimento, o que vai acontecer? Descontinuidade. Ele não vai suportar a ausência desse combustível monetário. Agora, e se eu tiver mais do que o necessário? Tudo bem, eu posso ficar numa zona de conforto em que não haverá descontinuidade. Mas não tem capital sem remuneração. E se eu tenho mais capital de giro do que eu preciso, eu vou ter um custo financeiro, vou ter um custo de capital que vai ter que ser remunerado, que nós vamos sacrificar do resultado operacional que nós já falamos. Então, a melhor solução é calcular na medida mais adequada o capital de giro que o empreendimento precisa. Ou seja, aquele montante de combustível que dá exatamente para eu fazer o trajeto empresarial que eu preciso fazer. Quais seriam, então, as nossas atividades básicas, embora como engenheiro de produção, mas com esse olhar mais financeiro? Eu vou ter que estar permanentemente fazendo análise, planejamento e controle financeiro. Não importa se você vai trabalhar com atividades de transformação física propriamente dita ou se você vai trabalhar com atividades de serviço. O fato é que, para exercer a sua função, você vai consumir recursos. E esses recursos gastam, sim. Eles não têm ausência de valor monetário. Então, eu vou ter que fazer análise, avaliação, planejar, querendo ou não querendo. Por quê? Porque, se não assim fizer, nós vamos ter problemas de continuidade, com certeza. E ser surpreendidos, o que é pior. O que a gente não pode deixar que isso aconteça. E a surpresa pode ser positiva ou pode ser negativa. Então, portanto, se eu vou consumir recursos, a primeira pergunta é o seguinte, quem vai bancar esse recurso? De onde vai vir o investimento? E a outra decisão, quem vai financiar e no que eu vou investir? Então, aí a coisa se fecha. Eu tenho a observação real, o que eu preciso investir e quem vai financiar. Se é um financiamento interno, próprio, ou se eu vou buscar recursos de terceiro. Então, isso permanentemente faz parte do nosso dia a dia. Nós podemos até exemplificar o que ocorre como pessoa, como indivíduo, no nosso dia a dia. A gente sempre tem isso acontecendo. É que, às vezes, a gente não observa tanto que isso acontece com as nossas próprias finanças. Então, qual o objetivo da gestão financeira? A maioria pode dizer só lucro, só maximizar o maior lucro possível. Não é bem assim. Isso é importante? Muito importante. Mas eu tenho que pensar também na maximização da riqueza. Então, uma boa gestão operacional é aquela que assegura a remuneração do capital desejado, mas, mais do que isso, gera uma riqueza. Ou seja, se eu medir o quanto vale o meu empreendimento no início de um ano e o quanto vale o empreendimento no final de um ano. Se no final do ano o empreendimento tiver um valor maior do que no início do ano e você ainda gerou o lucro desejado, significa que você conquistou duas situações muito importantes. Remunerou o capital e mais, tornou a empresa o seu empreendimento mais valioso. Então, você aumentou a riqueza. Avaliação da responsabilidade social das organizações, empresas e das partes interessadas, os stakeholders. Você já conhece o significado de disciplinas anteriores. Então, isso também é importante. Eu maximizo o lucro, amplio a riqueza e cumpro o meu papel social e econômico em relação à sociedade em que eu estou inserido. E também existe uma avaliação positiva dos acionistas em relação àqueles que tomam decisões. Isso também é importante. Se eu conquistar pelo menos esses quatro objetivos, significa que eu fiquei com o meu papel de gestão financeira muito bem resolvido. Um deles já é mais complexo. Imagina todos simultaneamente. Bom, eu já disse que a gestão financeira, a situação financeira de uma empresa não é uma área isolada de todas as outras. Elas se relacionam. Mas existem pelo menos duas áreas que são fundamentais para que a gente faça uma boa gestão financeira. A parte, digamos assim, dos conceitos de economia, a parte de micro e macroeconomia, e por isso vocês tiveram no curso Economia 1, Economia 2, para que vocês entendessem o ambiente econômico da organização. E um fator interno, que é uma prescrição para todas as organizações, 100% delas, pública e privada, é existir uma contabilidade. Isso é uma questão legal. Por lei é estabelecida que nenhuma organização pode ficar sem uma contabilidade, inclusive com um profissional devidamente habilitado para ser responsável. Então, a área de finanças acaba se envolvendo com essas duas áreas. Então, a gestão financeira precisa dos fundamentos econômicos e precisa da contabilidade, como a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, quanto à economia, o que a gente tem? Ser observador, no mínimo de nível de atividade econômica, então, a situação em que se vive naquele momento, naquele setor econômico, na população, com as concorrentes, com hoje o mundo globalizado, ficou mais crítico essa questão, porque nós não temos mais só a questão interna, nós temos toda uma situação de observação externa que acaba influenciando internamente as nossas situações de empreendimento, de empresa, de negócio. A política econômica, se nós estamos protegidos ou estamos vulneráveis a algumas oscilações, tanto no âmbito interno como externo, e como eu citei, a própria globalização dos negócios. Então, no mínimo, esses três fatores que estão muito bem fundamentados e estruturados na ciência econômica, naquilo que nós denominamos de economia, isso acontece com muita frequência. E com a contabilidade? A contabilidade, ela é muito importante, pessoal, porque, como ela é obrigatória, ela tem condições de se tornar a melhor fonte de informação financeira que nós precisamos. e nós vamos ver isso nas próximas aulas. Esse slide aqui, essa imagem vai nos remeter já para a nossa próxima aula. Então, a contabilidade é uma ciência, ela é bem estruturada, ela é obrigatória em qualquer tipo de organização e ela tem um detalhe, ela está, digamos assim, trabalhando numa sequência com seus princípios, mas a finanças trabalha com outro princípio. Por exemplo, a parte financeira tem a ênfase no fluxo de caixa. Já a contabilidade, ela trabalha com o regime de competência. Então, aqui cria-se um conflito. Um precisa, no momento em que ocorre a entrada e saída de recurso, e o outro trabalha com o fato gerador, quando a decisão é tomada. E a gente vai ver detalhadamente isso na próxima aula. E aí nós estamos com situações e necessidades, como gestor financeiro, precisando de informação financeira, mas com características diferentes. Então, a tomada de decisão tem que ser equilibrada com essas especificidades. Então, a contabilidade, ela coleta os dados, ela registra e informa por meio dos demonstrativos internos ou externos. E a área de finanças? Ela vai utilizar esses dados, vai desenvolver de forma gerencial a transformação da informação dos dados em um relatório financeiro, e aí se vai para o ponto final, que é a tomada de decisão. Mas, eu preciso, digamos, harmonizar essas situações. Eu tenho que entender como a contabilidade me fornece as informações para que eu possa utilizar na minha tomada de decisão. E é o que nós vamos ver a partir da próxima aula. Como isso, digamos, fica combinado de forma em que eu realmente tenha a informação monetária por meio da contabilidade. Então, com isso a gente encerra essa aula. Deixamos várias situações, digamos assim, de leituras e elaboração de atividades para vocês nessa aula. E, como eu disse, é uma aula que mostra para vocês, ou pelo menos teve a intenção de mostrar, o quanto é valioso o conhecimento de finanças atrelado ao ambiente de cálculo, com ambiente organizacional, econômico, e principalmente reconhecendo a necessidade de ter informação por meio de uma base de dados monetária, que é a contabilidade, que vamos detalhar com mais propriedade na próxima aula. Então, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri